Beleza, pessoal? A questão aqui desse vídeo é meu trinca-ferro, meu pássaro, não toma banho de jeito nenhum. E já há pessoas que são criadoras, que são iniciantes, não conhecem muito e têm muita dificuldade com esse fator. Chega ao ponto de alguns criadores com pouca experiência estar adquirindo borrifadores e borrifando o pássaro, levando o pássaro a uma situação de estresse. Alguns criadores não concordam com isso. Alguns criadores acreditam que esse tipo de comportamento e atitude do criador na direção do pássaro contra o pássaro seria uma forma legal de fazer um pássaro que não pula na banheira tomar banho. Então, o artifício que a gente vai usar aqui, de certa forma, vai complementar uma forma mais segura e sadia de você ver o seu trinca-ferro, o seu pássaro, seja ele qual for, tomar banho. Primeiro de tudo, que onde eu estou colocando a gaiola é muito importante. Se tiver gente passando para um lado e para o outro, cachorro, gato, periquito, o que tiver pode atrapalhar. Pode influenciar, ainda mais que o trinca-ferro ou qualquer outro pássaro, eles tomam banho vigiando. Se ele não se sente seguro, ele não vai tomar banho. Outra coisa muito importante, que tem pessoas que me perguntam, quantos dias que colocam uma banheira para o trinca-ferro tomar banho? E eu sempre falo em todos os meus vídeos, se você puder colocar todos os dias, vai ser bom. Mas se você não puder, coloque duas, três vezes na semana, já vai ajudar o seu pássaro de ter ácaro de penas, de ter algum tipo de parasita, de estar sofrendo com alguma doença que possa atacar suas penas. Vai ficar sempre bonito, sempre saudável. Mas a grande questão aqui é como fazer o trinca-ferro tomar banho. Eu tinha um problema com o trinca-ferro meu, que ele não descia na banheira de jeito nenhum. E só foi colocando ele num local afastado, longe de pessoas, e até mesmo de mim, que ficava muito ansioso esperando, que ele acabou tomando banho. Eu fiz um prego para ele, num banheiro que eu tinha em cima da cobertura da casa, e lá ele ficava, ele passava o dia inteiro, e eu botava a vasilha para ele tomar banho. Ele, no final do dia, ou duas, três horas depois, quando eu ia lá, a banheira já estava toda derramada, parecia que ele tinha pouco tempo que tinha tomado banho, que o trinca-ferro, quando ele está desconfiado, ele não toma banho assim logo de primeira. Ele vai vigiar muito o ambiente, ele vai ver se tem necessidade dele pular ali ou não, porque o pássaro é desconfiado, ele não está ainda se sentindo bem, ele não está confortável ainda na situação do ambiente onde ele está. Então, isso aqui que eu estou falando pode, sim, atrapalhar o seu trinca-ferro para tomar banho. Agora, como eu faço o meu trinca-ferro tomar banho? Preciso de borrifar? Olha, no meu ponto de vista, não precisa, porque eu nunca na minha vida tive um passarinho que eu precisasse que ele tomasse banho. Nunca. E se eu precisar de borrifar, eu acredito que eu vou borrifar. Mas se eu tenho uma outra oportunidade de estar fazendo de uma forma diferente, eu vou estar fazendo de uma forma diferente. Por exemplo, pessoal, eu poderia estar usando uma banheira suspensa, como essa banheira aqui. Essa banheira é uma banheira suspensa, tá, pessoal? Mas acredito eu que ela ainda seja pequena para o tamanho do trinca-ferro. Ah, outra coisa. Você, quando for colocar uma banheira para o seu trinca-ferro tomar banho, coloque uma banheira que seja maior, que seja do tamanho do pássaro ou que caiba o pássaro todo dentro da banheira. Tipo essa aqui. Essa aqui, ela já tem o tamanho apropriado para o trinca-ferro estar tomando banho. Veja a diferença? Para um trinca-ferro que já está tomando banho, normal, sem problema algum, essa aqui seria a banheira ideal. Para um trinca-ferro que ele está tomando banho só no bebedor, seria legal você tirar o bebedor do seu trinca-ferro e colocar uma banheira suspensa. Aqui estão os ganchos, ela vai ficar aqui na paleta da gaiola, né, na tala, e o pássaro vai posar e vai tomar o seu banho. Agora, tem tantas possibilidades que fazem com que o seu trinca-ferro tome o banho normalmente que pensar em borrifar o trinca-ferro seria, em um último caso, para falar a verdade, inexistentemente, para dizer sinceramente, nunca borrifaria. Sempre tem uma técnica surgindo, uma forma diferente de você estar fazendo o manejo do seu pássaro, fazendo com que ele se interesse pelo banho, colocando areia no fundo da gaiola, do voador, soltando alguns tenebres ali, ele vai descer, vai se acostumar e vai acabar pulando dentro da banheira. Eu sempre falo, o ambiente que o seu pássaro se encontra pode, sim, proporcionar que ele tenha mais coragem ou mais medo, que ele tenha mais confiança ou desconfiança de estar tomando um banho saudável. Às vezes, o lugar que a gente coloca não é legal e o pássaro acaba perdendo a confiança e não tomando o banho. E o banho é super necessário, porque, como qualquer outro animal, o pássaro precisa de se limpar. e isso é muito importante se fosse feito todos os dias. Eu sou o J. H. do Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal. É hora de criar. Tchau. Tchau.